Vem cá, vem cá, rapidinho. Tu já tomou banho hoje. Vem cá, vem cá, vem cá. E aí, galerinha do meu canal. Vocês pediram, estou aqui de volta. Pediram pra eu gravar meu dia a dia. E hoje eu vim aqui no terreno meu e da minha família. Estamos fazendo criação de peixe. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Já que vocês querem ver meu dia a dia, né? Vou mostrar pra vocês. Vamos embora. Vou mostrar aqui, ó. É grande, viu? Aqui, por você que era pequeno. Meu irmão. Vocês querem ver meu dia a dia? Então, agora vocês vão rodar comigo. Pra onde eu for, vocês vão também. Agora que eu quero me levar ali pro meio do mato, eu não tenho medo, né? Vocês sabem. Pra quem me conhece do Instagram, sabe que eu não tenho medo. Mas você tem medo ali. Que calante. Esse tanque de peixe, né? Olha o tanque de peixe. O que é que gosta de jogar o juquinho aí dentro? Joga quem? Joga o juquinho aí dentro. Ah, é, gente? Vamos jogar o trolagem com ele, bora. Gente, ó. Pra quem não sabe, eu ia trazer o paraense aqui. Eu ia fazer uma trolagem com o paraense. Como o paraense foi embora, mas ele vai voltar. Vou fazer com ele ainda aqui também. Vou fazer uma trolagem com o juquinho. Quem quer que eu faça uma trolagem com o juquinho? Pra quem não sabe, o juquinho é meu amigo. Morre de medo de tudo. É muito medroso. Tô pensando em fazer uma trolagem com ele. E vou jogar ele aqui dentro. Pra quem quer que eu jogue juquinho aqui dentro do tanque, ó. Aqui a gente tá criando peixe aqui dentro. Juquinho, se ele cai aqui dentro... Não, nem tem peixe. A gente não sabe se só tem peixe, se tem cobras. É, a gente não sabe se tem peixe, cobras. Tem peixe. Juquinha, né? Ele que vai descobrir isso aí. Ele é medroso. Olha ali, olha ali, olha ali. Peixinha, peixinha, peixinha. É o peixinho. Então, assim, vocês querem que eu troje juquinha, comente um. Se não querem, comente dois. Se eu fosse vocês, eu comentava um. Porque a resenha vai ser grande. Não, vamos jogar ele. Juquinha é medroso. Juquinha é medroso, nosso peixinho, olha. Não, não, e também se bater uns dois, três mil likes. Três mil likes, olha aí. Três mil likes? Três mil likes eu faço vídeo da trolagem. Três mil likes eu faço vídeo da trolagem. Três mil likes eu faço vídeo da trolagem. Os inscritos aí vão bater esses três mil likes rapidinho. É, meus inscritos são demais. Olha lá, ele vai lá pra trás, ele vai lá no meio. Ele tá um, ó. Já tá toda molhada. Hã? Ali um, ó. Irmãozinho aí, ó. Esse é meu outro irmão, pra quem não sabe o tempo. Não, vocês já sabem, né? Que vocês viram aí o paraense roubando a cueca deles. Você já sabe. Tem dois irmãos. Caralhinha, eu vou ali agora mostrar pra vocês. Naquela hora eu só mostrei o tanque. Agora eu vou mostrar dando comida pros peixes aqui. A gente pegou ração pra lá pra eles verem mais de perto os peixes. Vamos lá, vamos lá. Bora. É, agora tu tá chato. Cuidado, viu, Anaísa. Cuidado. Cuidado. Não sei com cobra, com... Não, não, gente. Deixa eu jogar uma bola depois. Daniel, Anaísa, concentra aí. Concentra. Peixe aí, o bichinho tá com fome. Cuidado, concentra aqui. Os bichinhos estão com fome. Não sabe o que tem nesse tanque, né? Olha, quando a gente vai chegar no peixe aí, já vem pra peixe. Olha, eles são adestrados, né? Olha lá, vem, olha aqui, olha lá. Olha aí, olha o papo dele. Olha aí sim, Anaísa. Olha, estão tudo aqui já, ó. Olha, eles vêm mesmo. Na pé do cano, na pé do cano. Olha esses cachorros aí, na pé do cano. Na parte mais funda lá, Anaísa. Olha aí, na parte mais funda? Na parte mais funda lá do tanque. Na parte mais funda do tanque lá, Anaísa. Vai, bonita lá. Eu tô desconfiado. Nada, nada. Vai lá, joga aí. Filma aí, né? Deixa eu ver. Dá os ondas aí, rapaz. Sai! Não, joga aí, Anaísa. Eu tô jogando. Eu tô com fome. Tô vendo o fome. Os cachorrinhos aí, tudo com fome, ó. Deixa eu filmar daquele lado que fica melhor. É, é melhor. Daquilo, aqui do lado. Pô do sol, de pô do sol aí, né? Só foi um pôr do sol pra galera aí. Olha, gente, foi ele pra fazer. Olha, olha o pôr do sol. O céu tá bonito, né? Bora, Anaísa. Não quero mais. Vem, vem. Não vou jogar, pô. Não vou, não vou jogar. É só pegar o copo, Anaísa. Vou pegar o copo da tua mão, tá doida? Vou pegar o copo da tua mão, rapaz. E aí? Deixa eu pegar o copo aí daqui. Vem cá, vem cá, rapaz. Eu não vou te jogar, Anaísa. Mas é medrosa, moleque. Vou jogar, vou pegar, vou jogar. Vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho. Só pegar o... Tu já tomou banho hoje? Tu já tomou banho? Já? Já tomou banho hoje, né? Nossa, só pra saber mesmo. Tá feito uma banho? Tá aqui não? Vem cá, é não. Não, não, não. Eu tô precisando do copo, Anaísa. Não, ele não vai jogar, não. Ele não vai jogar, não, Anaísa. Não vai jogar. Não vou jogar. Eu tô precisando do copo, Anaísa. Campo, Anaísa. Ô, esse aqui é o da animinha aqui, ó. O que vai que é da animinha? Olha o pôr do sol. Ele se conhece, já. Olha o pôr do sol como tá nisso, Anaísa. Ah, lá. Vou pegar aí, Anaísa. Minha machucada tá pagada. É, nós já estamos acostumados, né? É só o que o Juquinha lá quer. Olha aí, Dani, olha aí, ó. O Juquinha lá quer jogar, né? Vem aqui, Anaísa. Pra tu ver o pôr do sol aqui, tá bonito, ó. Não, vem cá, pra eu pegar o copo da tua mão, Anaísa. Pega o copo, né? Porque eu tenho que levar pra lá, pra casa, lá. Olha como o Juquinha vai se alimentar depois. Vou correr, Dani, eu vou correr. Vai, vai, vai. Vou correr, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A bicha é a arisca, mano. Uma arisca, arisca, né? Ela é cabreira, na verdade, né? Como é que a gente vai conseguir pegar ela, Dani? Ela é cabreirona, tá cabreirando. Então, o jeito é jogar o Juquinha, né? Não, o jeito vai ser jogar o Juquinha, não tem jeito. Vai, vai. Então, tu vai cair aí dentro. Vai, vai. Tu vai cair aí dentro. Não, fica aí, eu não vou te jogar, não. É sacanagem, sério. Não vou te jogar, Anaísa. Eu vou agar na mão. Pega o seu jeito de jogar o Juquinha. Vamos jogar o Juquinha mesmo. E o Juquinha é pedroso, entendeu? Cadê? É assim. Pega o teu celular de volta aqui, ó. Filma, ela tá, ela tá, mano. Pode, eu não vou te jogar, rapaz. Pega aqui, eu vou ficar longe, ó. Vem! É o seguinte, galerinha. Vou pegar até o copo aqui, não sei onde eu deixo esse copo. Recuperei meu celular. Vou me vingar agora, porque ele me joga ali na água. Os cabos de pé. Vamos lá atrás, estão tudo ali. Estão tirando falta do pôr do sol, gente. Olha como o pôr do sol é lindo aqui mesmo. Estão ali, ó. Eles acham que eu não vou fazer nada com ele. Então eu vou pegar esse copo aqui. Eles vão criar ele. Eu não vou pegar esse copo aqui. É, ele tá igual cães e gatos. Eu e eles... Vivem brigando. Agora eles vão me vingar. Estão achando... Me chamaram pra tirar foto do pôr do sol. Vamos lá tirar. Peraí. Me espere. Você me mandou tirar foto pra não esperar. Vamos pagar. Estou sem boa. Agora é correr atrás dele. Aqui é ruim correr demais. Vem aqui, seus cachorros. Vem aqui agora com vocês. Agora foi com vocês. Eu vou fazer vocês com a minha areia agora. Foi dessa vez que eu consegui, mas... Me digam aí alguma trollagem pra eu me fazer com eles. Que eles vão me pagar. Vou fazer uma trollagem com eles feia. Eu vim pagar porque eles queriam me jogar no tanque. Eu tinha combinado de jogar juquinha. Aí eles falou, eu já queria canalizar meu vídeo e me jogar no tanque. Viu? Mas deixa ele... Me digam aí uma ideia de vídeo, trollagem pra eu me fazer com eles. Viu? Eles vão me pagar. Eles correram e foram pra dentro da casa. Deixa eles. Deixa eles. Deixa eles. Tá com areia aqui, ó. Entendeu? Pra jogar. Agora uma coisa que eu vou responder a vocês, se vocês me perguntam muito, é sobre o paraense. Como é que tá? Gente, a gente se fala ainda. E... É... Estamos vendo se ele vai vir, se eu vou... Se eu vou lá, né? Conhecer a cidade dele. Enfim. É... Vamos ver o que vai dar. Então, continuem aí acompanhando a gente. Curtam bastante. Vocês comentando, curtindo muito. Ajuda mais a gente ainda a se encontrar, né? Aqui, ó. Passagem... Ai, meu Deus. Passagem não tá caro, não, viu? Ou não tá barato, não. Deixa eu confundir as palavras. Tá barato, não. Então, ajudem a gente pra gente poder comprar a passagem. Pra ele... Ele vir ou eu ir lá conhecer a família dele, tá? Comentem muito. Curtam muito. Ativem o sininho também. E é isso. Até o próximo vídeo, tá? Espero que tenham gostado, meus amores. Beijo.